Bem-vindo ao vídeo mais emocionante de GTA V que você vai ver hoje Acompanhe Relâmpago McQueen em sua aventura pelo mar repleto de tubarões Será que ele vai conseguir sobreviver a esse desafio? Prepare-se para muita ação e suspense Ah, eu sou o filho do Relâmpago McQueen E eu estou preso e perdido na praia Ah, ali tem um... uma ponte O que que tem ali embaixo? Eu vou dar sinal de luz Ah? O que que tem ali? Será que é meu papai? Papai, papai... Ah! Não sei, não é meu papai! Ah, quem é você? Ah! Não, não, não! Não, não, não! Socorro! Por que não pode me pegar? Ah! Não! Ah! Olha só seu piranho! Eu quero que você aviste pro seu pai! Ah! Pro seu pai do McQueen! Que o McQueen completamente está na área! E que é o soldano da cidade! Ah! 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 Homem-Aranha e Bebê-Aranha! Isso eu não entendo! Ah, acuírem aqui! Oi, meu amor, fala pra mim! O que você tá falando com os nossos amigos Homem-Aranha e Bebê-Aranha? Olha só, meu amor! Homem-Aranha e Bebê-Aranha estão falando que o nosso filho sumiu na praia! Isso não é possível porque ele foi passar as pernas na Cota Pistão! É verdade, Homem-Aranha! Olha só! Quem disse que o nosso filho tá sofrendo perigo, hein? Ah, não tá nada! Olha só! Olha, olha, eu sou o Bebê-Aranha! Eu sei que ele tá sofrendo porque eu recebi no meu transmissor! Sério, Bebê-Aranha? Cara, eu preciso que você... Não, amor, não machuca eles, amor! Eu já falei pra você! Desculpa, Leymaria da Roda! Olha só! Olha só, Bebê-Aranha! Eu preciso que você me empreste esse localizador pra eu ir atrás do meu filho e descobrir o que tá acontecendo com ele! Tá bom! Traga aqui, ó! Bem pertinho! Bota aqui na minha porta, aqui! Bota aqui! Obrigado! Vambora então, amor! Vamos apostar uma corrida até... Peraí! Eu tô... Tá pitando aqui! Eu acho que é pra praia a direção! Quer apostar uma corrida até lá? Ah, meu amor! Claro que eu quero! Eu tô no Espective! Mas eu vou fazer uma corrida de rodas muito legais! Dois... Um... Bye! Eu sou uma mulher! Droga! Para! Não, não sai primeiro! Droga! Calma aí! Eu vou vencer essa corrida, mulher! Aqui, vou chegar na praia primeiro! Uou! Uou! Uhul! Uou! Quer ver eu chegar na praia? Eu já vou chegar na praia voando! Eu sou o relâmpago! Eu sou a velocidade! Uou! Uhul! Cheguei! Uhul! Uhul! Ha-ha! Amor, onde você tá, meu amor? Ei! Ai, não tô achando a minha namorada! Pera aí! Nossa, que a... Ah, tá aqui, tá aqui! Que aerofone bonito que você deu! Ah! Vou espirar na rede! Ah, você já me viu? Que aerofone... O que você tá fazendo? Ah, calma aí! Eu estava falando do aerofone dele! Que ele tem rodas esportivas! Que rodas esportivas? Esse aqui é um carro do Free Fire! Vambora, meu amor! Vem! Só porque ele é meu bairro! Eu tenho que te contar um segredo, amor! Olha só! O quê? Eu fiquei sabendo que o nosso filho deve estar por aqui agora! Ah, por onde? Você vai acreditar no Homem-Aranha? Logo ali na frente! A gente só tem que dar um jeito de tentar subir naquele iate lá! No iate, meu amor! Mas o que o nosso filho está fazendo lá? Eu não sei! Parece que ele foi raptado por... Olha só, meu salto! Toma! Olha só! Parece que ele foi raptado por algum ser muito malvado! E a gente vai ter que dar um jeito nele! Ai, calma aí! Tá bom, meu amor! Vamos lá! Ai, eu sou babeira! Ih, amor! Eu não consigo seguir aqui! Eu sou muito rebaixado! Ah, meu amor! A gente fez um pôr de gasolina pegar gasolina! Para quê? Tá sem gasolina aí? Tô com fome! Ah, então vamos lá! Vamos! Vamos lá! Aquele McQueen nunca vai me encontrar! Oi, bebê McQueen! Eu não quero cair para os tubarões! McQueen do mal! Você não quer? Pena de querer! Não há poder! Vaza! Não! Não! Não, não, não! Quer saber? Eu não vou te jogar agora! Vou esperar seu pai chegar para eu te jogar! Não! Não! Você não vai me jogar agora! Eu quero ver ele sofrer! Criança idiota! Eu sou o McQueen do mal! Vai! Yes! Essa foi por pouco que eu dei que ligar lá! Tá mohando para os tubarões, né, seu otário? Seu pai não vai te salvar nunca! Vai, amor! Agora eu já estou cheio de gasolina aditivada! Olha só o meu motor, como é que ele está... Tu vai ver como é que ele está runindo para a Dedé! Ó, ó, ó! Que lindo, pô! Gostou do barulho? Vai! Dá um arrancador! Calma aí! Ai, amor! Gostou? Adorei! Tá, agora a gente tem que resgatar o nosso filho! Vamos procurá-lo aqui na praia! Tem algum lugar aqui? Tá aqui! Eu acho que ele deve estar por aqui, instinto de mãe! Deixa eu ver! Uou! Ai, quase! Olha só! Ah! Ião! 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 Não! Eu não sei o que ele! Ião! Ião! Volta aqui, Ião! Ai, papai! Você me achou, papai! Chocou! Quem fez isso com você, Ião? Foi o seu primo, sei lá! O McQueen do mal! Não é o meu primo! É o meu clone malvado! É o McQueen.exe! A gente vai ter que ir atrás dele, amor! Ai, amor! Eu odeio o McQueen.exe! Ai, filho! Ai, papai! Eu vou batir na nossa criança sem querer! Vambora! Yes! Aqui, ó! Eu acho que o McQueen.exe, amor, ele tá por aqui, ó! Olha! A van... 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 Aqui, amor! Ele tá ali na frente, ó! Ai, puta! Cadê ele, amor? Aqui, ó! Cuidado! McQueen.exe, eu vi o que você fez com o meu filho, seu miserável! Eu vou acabar com a sua raça de uma vez por todas com o meu super turbilhão de potência máxima! Um, dois, três, dois, dois, três, dois! Vamos! A van... Ai, meu, 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 seu miserável! Seu miserável me solta! Você não se bate viva, McQueen! Vai, boa, vai, boa, vai! Não, McQueen me solta, McQueen! Tá me sonhando, tão sonhando! É, a van... O que eu sou miserável? Ah, eu vou me pingar, você acabou... Ah, não! Você acabou com a minha família! Toma agora, tu explode, vagabundo Yes Cadê você, meu amor? Ai, eu tô debaixo d'água Debaixo d'água? Meu Deus, tá gente de tubarão aí Que amanhã eu vou te esperar lá na praia Oi, minha linda, tá tudo bem aí? Ai, amor, graças ao bom Deus Eu estou bem, agora é só salvar o nosso filho Sim, a gente vai ter que levar O nosso filho no mecânico pra consertar Algumas peças, mas ele está vivo E tá muito bem, e vai dar tudo certo Ele vai crescer e vai ser um super garoto McQueen Gente, muito obrigado a todos vocês que acompanharam A nossa jornada de carros até agora Tchau Tchau A nossa jornada de carros A nossa jornada de carros